E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Estela. Boa noite, Vinícius. Boa noite. No ano passado, as vendas do comércio varejista devem ter aumentado um 7%. O dado final do ano ainda não foi divulgado pelo IBGE. Faltam ainda os números de dezembro, mas deve ter sido por aí. As vendas de carro aumentaram quase 7% também. As de imóveis e eletrodomésticos subiram cerca de 17%. No conjunto, pois, os brasileiros compraram muito mais em 2011. Mas hoje o IBGE divulgou os dados do crescimento da produção da indústria brasileira em 2011. Não cresceu praticamente nada. 0,3%, como a gente acabou de ouvir. O caso da indústria de bens duráveis foi ainda pior. A produção no ano passado encolheu 2%. Bens duráveis é o nome técnico que os economistas dão a produtos como carros, TVs, eletrodomésticos, por exemplo. Pois então, o consumo de bens industriais cresceu rapidamente, mas a produção industrial em geral não cresceu ou até encolheu em alguns casos. O que houve? Obviamente, compramos mais bens importados. Ou então, as indústrias importaram mais peças e componentes no exterior, para montar os produtos aqui, claro. Enfim, boa parte do consumo brasileiro no ano passado foi de produtos industrializados feitos no exterior. Por que importamos tanto? Porque o real está forte, o dólar e outras moedas estão desvalorizadas em relação à nossa moeda. Os importados, claro, ficam mais baratos. Segundo, os preços no Brasil estão altos. Estão altos porque a inflação subiu, claro. Os salários subiram. Todo mundo nota e diz que o Brasil está caro. A gente e turistas. Terceiro, os produtos brasileiros são mais caros faz tempo, também porque os impostos são altos, a energia é cara, a estrada ruim, encarece o transporte, etc. Quarto, o mundo está em fase de crescimento baixo, em especial o mundo rico. Menos países, portanto, importam produtos brasileiros. Para piorar, como tem sobrado produção pelo mundo, os preços lá fora caem ainda mais. Em alguns casos, a indústria nacional está sendo arrasada mesmo. A indústria techo, por exemplo, encolheu quase 15% no ano passado. A de calçados e couros, mais de 10%. A de roupas, mais de 4%. Talvez, em breve, a indústria de tecidos, roupas e calçados de massa praticamente desapareça no Brasil. Em alguns casos, alguns casos da indústria, isso é inevitável. Certos países têm mais condições de fazer produtos mais baratos. Compramos muita roupa asiática, por exemplo. O problema é que a indústria é um setor que emprega muita gente, paga melhor, etc. A gente não pode deixar a indústria inteira ir para o ralo. Mas não estamos tomando providências sérias para melhorar a capacidade de competir da indústria brasileira. Boa noite, se possível. Gabriela Estel, boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado.